Mais um vazamento extremamente grave relacionado às práticas do ministro Sérgio Moro. Agora a revista Veja, na sua capa, traz o ministro Moro numa conversa com o promotor Delagnol dizendo que não gostaria que o Eduardo Cunha fizesse a delação. Diz que não era do agrado dele que Eduardo Cunha fizesse a delação. Não explica o porquê. Eu acho que a sociedade inteira nesse momento tem que exigir do ministro Sérgio Moro porquê ele não queria que Eduardo Cunha delatasse. É muito grave um ministro que quer algumas delações e não quer outra. Que faz da delação o uso político para atender a uma determinada ação e não a outra. São muitas as explicações de um juiz que não conduziu a sua vida com ética e nem com legalidade. O ministro Sérgio Moro hoje está completamente insustentável no cargo de ministro da Justiça. É muito grave essas informações do Intercept e agora na revista Veja. Cabe sim, ministro, muitas explicações. O senhor hoje é a maior ameaça que tem para a própria Lava Jato.